Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, Deus Criador do universo, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Senhor que vive, Senhor que reina para todos sempre, ó Pai. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por mais esse dia de campanha, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Pai, abençoa nossas vidas, abençoa, Senhor, o nosso dia, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, tem de misericórdia de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, visite os Teus filhos, cada um dos Teus servos, que fazem parte, meu Pai, desta família abençoada, família João Peixoto, João Peixoto, Lideni Peixoto, família viva com Deus, Pai, abençoe a cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, visite, Senhor, as autoridades que estão em eminência, abençoa as autoridades do nosso país, meu Pai, dá a vitória, meu Pai. Visite aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, meu Pai. Levante a fé, meu Pai, do Teu povo. Nós rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que a Tua vinda se aproxima. E a Tua igreja crama por esse dia, meu Pai, a Tua igreja anela. Tua igreja anseia, meu Pai, por esse dia glorioso, meu Pai. Vem, Jesus. Vem, Pai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tende misericórdia em nós. Fortaleça, meu Pai, a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, o nosso ânimo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, meu Pai. Ó, Deus, envia o Libertador, Senhor. Da mesma forma que o Senhor enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, da mesma forma que o Senhor enviou ali, Pai, Moisés ali. O povo cramava, Senhor. O povo de Israel cramava pelo Libertador. Nós também cramamos, meu Pai, por Ti. Nós rogamos, meu Pai. Vem libertar a Tua igreja deste Egito, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, meu Pai. Tem misericórdia da Tua obra. Ó, Deus, tenha compaixão de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajude o Teu povo, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós rogamos, meu Pai. Nós rogamos pela Tua vinda. Nós rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.